A ele mil vezes, se eu perco a riada de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela torna e ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela torna e ajoelhou pra ele